Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os produtos que eu uso pra cuidar dos lábios. Muita gente me pergunta quando eu posto foto lá no meu Instagram, como que eu faço pro lábio ficar tão bonito, né, tão hidratado. Porque assim, não é sempre que tá daquele jeito, tá? Eu tiro as fotos quando o meu lábio tá um pouquinho melhor. O truque é sempre esfoliar os lábios, de uma a duas vezes por semana, não pode também esfoliar muito. Eu tiro um dia, assim, da minha semana pra tirar as fotos de lábios e nesse dia eu esfolio, assim, porque ninguém merece tirar foto com o lábio todo cheio de pele. Eu passo todos os dias lip balm, eu mantenho minha boca sempre hidratada, mas quando, assim, realmente não dá, eu faço a esfoliação. E é isso, vou mostrar então os produtinhos que eu tô usando no momento. Tô usando, que eu recebi esse mês, este lip balm aqui da Granado. Ele é de pitanga e ele é, assim, potinho. Eu gosto de passar mais à noite, assim, e tal. Tem um cheirinho muito gostoso e ele deixa o lábio um pouquinho vermelho. De lip balm eu também uso muito esse aqui, o Hidradip da Profuse. Ele é, assim, transparente, ele tem fator de proteção 30, então é legal pro verão, pra você usar, assim, de dia, né, pra hidratar o seu lábio e manter ele protegido. Tem um cheirinho doce, bem gostosinho, adoro. E lip balm também, na verdade, eu tenho vários, mas eu tô mostrando aqui os que eu tô usando mais no momento. E de lip balm pro dia a dia, assim, eu deixo na bolsa esse daqui, é o da IOS. Ele é daquela bolinha, sabe, só que ele é em formato de stick, assim, e é o mesmo cheirinho da bolinha de morango, gente, é uma delícia. E ele, assim, não é aquela hidratação que vai recuperar o seu lábio, mas é uma hidratação que vai te manter com o lábio hidratado. Então, é legal pro dia a dia e tal. Um produto que eu recebi esses dias e o que eu fiquei impressionada é uma lip mask, uma máscara pros lábios. Ele é dessa marca aqui, Best Day Beauty, tá, ele é daquela blogueira Nicole Guerriero. Ele é, assim, rosinha, é o que eu passei no lábio hoje. O que que é isso daqui? Eu pensei assim, ah, é um lip balm, né. Tem um cheirinho de sete belo, daquela bala sete belo. E o que que acontece? Você pega o produto, ele é bem, ele é meio grudento, assim, e você aplica na boca e ele faz uma máscara, como se fosse uma máscara hidratante pro rosto, mas é uma máscara pro lábio, gente. Então, ele é mais grosso mesmo, tá? Eu até deixo assim um pouquinho. E ele, depois que você tira, gente, ele, a boca fica assim, sem pele nenhuma, um veludo. E eu fiquei impressionada com esse produto, gente. É um produto importado, ele, eles tem um site, tá, que entrega no Brasil. Eu vou deixar o site pra vocês. Uma pena, né, que não tem aqui no Brasil, mas eu achei muito interessante. E realmente, assim, é como se fosse um Bepantol, digamos. Só que com uma textura um pouco mais firme do que um Bepantol, né, tão melequento, sabe? E com gostinho bom, com cheirinho bom. E que, nossa, deixa a boca assim um veludo, faz realmente uma boa hidratação. Nos dias de tirar foto, às vezes eu uso o Kit Satin Lips, da Mary Kay. Que é, que vem esses dois, né. Primeiro você usa a máscara pra lábios, que é esse daqui. Ele é um creminho branco, assim, que você aplica no seu lábio, ele vai virando tipo uma areinha. E vai esfoliando, então todas as pelinhas ele vai, é... Esfoliando mesmo, tirando as pelinhas. E depois, pra hidratar, você passa o Lip Balm, também do Kit Satin Lips. É um kit muito bom, ele faz realmente uma boa hidratação. Ele tira mesmo as peles, ressecadas. Não é um kit pra você usar todo dia, pelo amor de Deus, não pode, tá? Você vai usar às vezes só. Também não pode usar quando a pele estiver cortada, quando a boca estiver cortada, assim, irritada e tal. É melhor não usar. Mas, uma vez por semana, assim, é bem bacana. A sua boca fica um veludo também, é muito legal. De esfoliante mesmo, na verdade, eu fazia, né. A pessoa que tá com preguiça, acontece isso. Mas eu fazia, até fiz vídeo aqui no canal, eu fazia o meu próprio esfoliante labial. Eu vou deixar o vídeo pra vocês aqui em cima. E ele fica idêntico ao da Lush. Sério, é muito igual. Esses daqui que vendem na Lush, enfim, é um açúcar com cheirinho, né, com hidratante, alguma coisa, enfim. Mas ele, você pega um açúcar na sua casa, mistura com mel, você pode esfoliar a sua boca. E se você quiser fazer um pra guardar, assiste o esfoliante que eu gravei aqui no canal, que dá pra você guardar num potinho e usar várias vezes. Eu uso bastante esse da Lush, o Bubble Gun, que ele é muito gostoso, dá até pra comer. E é um açúcar, assim, que você esfolia o lábio. E eu recebi também esses dias da Gerard Cosmetics, esse daqui, que ele é bem... tem cheiro de baunilha, mas ele também é um açúcar, gente. Eu vou pegar um pouquinho dele pra vocês verem aqui. Ó, é um açúcarzinha que você vai... até passar um pouco. Você faz movimentos circulares e vai vir na sua boca e ele ajuda a esfoliar o lábio. E o último produto que eu tô mais usando, assim, o que me dá mais resultado, incrível, maravilhoso, é esse aqui da Quem Disperinício, para dar tchau para as pelinhas. É um regenerador labial. Ele fizesse uma esfoliação sem agredir a pele, assim. Você passa e as peles que estão soltas na sua boca, as peles mortas, né, vão se soltando, assim, da sua boca sem você perceber. Então, você passa, aí você pode até fazer assim, ó, assim, com o lábio. E esse atrito de um lábio com o outro já vai começar a soltar as pelinhas sem agredir muito, sabe? Então, é um produto, assim, que eu fiquei chocada, porque ele é muito bom mesmo. Ele tem... aqui tá falando que tem vitamina B5. Realmente, ele é para dar tchau para as pelinhas, porque, assim, a pele vai soltando sem você perceber e é muito bom, gente. É o produto que eu mais indico de... para quem tem esse problema com o lábio muito ressecado. Maravilhoso, mas como eu disse, é melhor você hidratar antes se você tiver com a pele machucada. Você hidrata bem antes, cura o lábio, para depois fazer esse tipo de esfoliação e usar esses produtos, porque daí pode machucar mais se você usar um esfoliante, algo do tipo, tá? Então, mas esse aqui da Candice Berenice é um que eu tô indicando demais para vocês. Ele é maravilhoso. Então, é isso que eu tô usando no lábio nos últimos tempos, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tirado as dúvidas de vocês. Se inscreve aqui no meu canal, para quem não é inscrito, deixa o joinha para mim. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!